E aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de Mundo Caipira Pessoal, venho aqui mostrar pra vocês mais um vídeo A galinha da Angola batendo na galinha choca Eu já tenho uma novidade pra mostrar pra vocês, quer dizer, várias A primeira tá aqui, não coloquei na comunidade pra deixar em surpresa Faz quase uma semana, terça-feira vai fazer uma semana que eu comprei Que eu, na verdade, é, comprei, pode-se dizer Que eu acho que é um casal de peru, olha aí ó, que bonitos Estão bem maiores, aqueles que eu já criei aquela vez Que chegaram a essa fase aí e depois morreram Mas esses daí já estão maiores aí, ó Dando sempre ovo e couve pra eles e a ração de primeira, claro, né gente? Joguei um pouquinho no chão agora que eu fui dar um pouco de comida pra galinha Eu joguei um pouco, mas eles estão acostumados a comer ali no comedor Tendo dois negocinhos d'água aqui pra eles Eles têm a opção de dois negocinhos d'água Aí ó, tá vendo? Estão comendo É, tem mais duas novidades, né? Pra vocês Deixa eu fechar aqui É, eu vou mostrar aqui o resto da criação É, o galo pescoço pelado aí Os dois começaram a muda de pena, estão mais bonitos Aqui tem umas galinhas pescoço pelado Aquelas duas patas que estavam chocando aqui Deu um patinho só Só que aquela outra pata preta que adotou ali, ó Tá vendo? Olha lá Patinho meio preto, meio branco, meio marrom, sei lá Aí ó Patinho bonito aí, ó Só nasceu um Sai daí galinha Aí ó Bonitinho Aqui tem outras galinhas Aí tem outro galo pescoço pelado Carijó que tá lá, ó Com a galizezinha Que eu joguei um pouco de capim pra eles Eu acho que a pata do mato tá aqui Tá aqui, ó Eu vou mostrar pra um Teve um inscrito que perguntou qual que é a pata do mato É aquela ali, ó Essa daí, ó Essa daí que é a pata do mato ali, ó Que tá correndo ali dos outros A buck Aquela ali da frente que é a pata do mato Uma das outras novidades, pessoal Eu comprei um casal de galinha da Angola Uma mesclada Aqui, ó Que é a branca e preta Mesclada Que a gente fala E tem uma lavanda Que eu queria muito E é fêmea, lavanda Esse daí, mesclado, é uma Chapavô Tá bonita A lavanda tá ali, ó Correndo ali É... As galinhas da Angola estão aqui dentro A outra novidade é essa Também comprei uma galinha com três pintinhos Olha, a lavanda aí A coisa mais linda, ó Adoro essa galinha da Angola, gente Adoro a cor delas E as outras galinhas da Angola E a pavô lá atrás E as outras galinhas É... Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó Tem dois pintinhos pretos Que o... O criador falou que é o... Ortigon Alguma coisa assim E um pescoço empelado E a galinha Que bonita, ó Galinha marrom Caipira Ali, ó A lavanda Os pais desses dois casalzinhos de Angola Era branca, assim Que nem essa galinha que eu tenho aqui E essa galinha acabou adotando esses dois Ela cuida deles Mas essa fêmea aqui Ela é bem mansinha Ela é bem mais mansa que o macho O macho é mais arisco A... Os gansos Aqui tá meu pavão, ó O pavo Tá bonito Já perdeu todo o rabo As galinhas da Angola As matrizes Vou mostrar aqui dentro pra vocês Não tem quase nada Só vou mostrar os animais que estão aqui Os cilhotes E tem um... Ah não, é só os cilhotes que estão aqui A pavô Muito bonita Muito bonita mesmo Aí, ó Muito bonita Um pouco a arisca Mas isso daí faz parte Os patinhos aí, ó Tão grandão Aí, ó Olha o tamanho deles Tão muito grandes, gente A pavô Muito bonita, gente Olha os dois peru É... Pra quem cria peru Me fala aí Se é um macho Uma fêmea Um casal Ou duas fêmeas Sei lá Pra quem cria Eu vou mostrar de novo eles Pra quem cria Me fala aí Vou mostrar os pintinhos Que estavam aqui Cadê, Guilherme? Tá ali no viveiro de lá Que ali tem que ter bem cuidado Pra abrir Porque senão eles voltam pra fora Olha aí o pavão A lavanda aí, ó Mostrar os pintinhos Acabei de dar comida pra eles A galinha d'angola Que tava aqui Não morreu Se deixar Eles voam pra fora Não Todo mundo pra dentro Não dá pra mostrar Tá vendo, gente? Não Vai lá dentro Vai lá pra dentro Então, eles Eles não param Até caiu Depois eu pego E é isso, pessoal Olha aí Vou pausar o vídeo rapidinho Aí, eu voltei, pessoal Já peguei o pintinho Então, eu vou ter que mostrar eles assim Porque senão eles ficam voando A galinha d'angola ali, ó Angolinha O piscosso pelado tá ali também Aí, ó São muito curiosos Não morreu nenhum Que bom, né, pessoal? E é isso, pessoal Eu vou mostrar ali os perus Pra vocês Olha o galsaiubinho A pavô A pavô é muito bonita, gente Nossa Muito bonita Vou mostrar de novo O que eu suspiro pra vocês Pra quem é criador Me fala Se é um macho e uma fêmea Ou duas fêmeas Ou dois machos Sei lá Me falem aí Deixem nos comentários, por favor Muito bonitos Tinha uma galinha Aqui no canal Aqui no canal Deixar claro Não Falar que Eu criei uma página No Instagram Pra gente Aí do canal É Mundo Caipira Criação de Guilherme Grigol Mesmo O nome Vou tentar deixar o nome aí Na descrição do vídeo Vou jogar um pouco de folha Elas vêm aqui Dá pra gravar O galizazinho Tá lá Comendo capim Olha O pescoço pra lá Muito bonito, gente Pata com patinho Tentar chegar perto Pra vocês verem Bonitinho E é isso mesmo, pessoal Quem não é inscrito no canal Se inscreva Quem é novo no canal Seja bem-vindo Aquele inscrito Que é mais antigo Tá desde o começo Sabe aí Tudo da criação E é isso mesmo, pessoal Gostaria de agradecer Cada um Já vamos quase bater Os dois mil inscritos Que é o que eu esperava Pra esse ano Se Deus quiser A gente vai chegar A dois mil e quinhentos É Queria que vocês Fossem lá No nosso Instagram Pra seguir lá Que eu posto bastante fotos Tô postando mais fotos Lá do que no Facebook Vai lá Que eu tô postando Foto da criação Desculpa aí, pessoal Hoje mesmo Eu vou postar foto nova Da criação, tá Então fiquem ligados lá Comecem a seguir lá Mundo Caipira Criação de Guilherme Grigol E é isso mesmo, pessoal Deixe o seu like Inscreva-se no canal Compartilha com seus amigos E familiares E é isso, pessoal Tamo junto Família Mundo Caipira É nóis Mundo Caipira